E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos. Eu tomei sua para o seu trio, mas acho que você esqueceu de quando você chamou pro X1 o Dudu. Cante, você perdeu. Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu to acelerado, eu não tiro o pé do acelerador. Cala a boca, o X1 nunca aconteceu, agora mano pode pá. Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar. Sinceramente meu mano, pode patruta que eu atinja agora. Pra mim tudo você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história. E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel. Se queriam ver uma batalha de nível, tinha um Prado e um Neo. Mas já que não tem aqui, eu vou convidar, porque eu já expliquei. Eu falei para os caras que eu só faço história, porque eu fiz tudo que eu falei. Ei, a batalha é contra mim. Mano, você vai tomar um coro. Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro. Ei. Caralho, eu tô na tua frente. Cantinho é competente. Tá doberto Boutro, dá ele em frente. Eu tenho maior consideração por você e sei que você é meu amigo. Prado, o Cante está muito fraco. Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu. Eu imprimo vocês três de vez. Não importa se for no S, em São Paulo eu posso fazer todo mês. Ei, vai batalhar com ele. Até porque ele não tá pronto pra briga. Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga. Para com isso. Eu te falei que ia tomar uma surra. Hip Hop pra mim é compromisso. Yeah! Vem, 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 vem. Sua família, joga a mão pra cima! Uuuuuh! Uuuu! 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá! E quem tem flow? Vai matar! E quem não tem? Vai morrer! Sem maldade, eu te respeito e te considero JV. Mas tem gente muito importante me assistindo, eu não vou perder pra você. Ano passado eu tava ali, te admirando e ouvindo a torcida. Hoje eu não vou perder pro João, essa daqui é a batalha da minha vida. Essa aqui é a batalha da minha vida, eu entendo todos os seus motivos. Ano passado vi eu ganhando da plateia e hoje vai ser ganhando ao vivo. É o motivo, engraçado assim, sabe que eu faço facinho, sabe o espaço da sua barriga, é arroz e feijão e derrota pra mim. Não, eu não vou mastigar essa derrota, porque pra mim você é um pateta, você nunca foi poeta. Minha derrota, você não tá nessa dieta, sabe porque pra mim você é um comédia? E agora você fica nas ideias, você não é da minha dieta, vai virar a alimentação da plateia. Eu posso virar a alimentação da plateia, nessa porra que é self service. E vocês tão sentindo o gosto de ideia, me responde a colmeia. Tá entendendo pra mim você é fraco? Porque agora eu te bato no gancho, o gordinho ficou em pedaço. Realmente, é isso daí que você é, tá ligado que eu chego no sapatinho? A sua rima é self service, ele chega e se serve sozinho. Até porque você nunca prestou para nada e o prado veio pra te matar. Sua self service, a minha é delivery, a sua tá aqui, a minha tá em todo lugar. A sua tá em todo lugar, mas não tá aqui no palco. Por esse motivo prado eu vou mostrar que agora você vai ficar no asfalto. Faço assim, se repete, só que você se compromete. Ai quem der uma self service pra eu bater nesse MC de internet. Tá ligado meu parceiro que agora já que já tá fluindo. Ai quem der uma se a self service, mas isso não tá servindo. Se servisse você tava conseguindo, até porque você já tem seus vários fãs. É só cascava que você vai ganhar de mim mesmo, se você trazer a panela inteira do Instagram. A panela inteira do Instagram, mas você sabe que agora você é meu fã. Por esse motivo eu posso fazer uma live e você não tá em destaque até amanhã. No Instagram eu vi você e cê era inteligente. Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes. Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes. E aí você vai tomar um pau. Você tá bebendo com água de coco, eu te ganho e curto fé no litoral. Sabe como é que é? Pra mim você nunca foi repentista. Depois que eu matar o Jaya eu vou partir lá pra baixada sartista. Eu já termino esse mano agora meu mano, cê sabe ligado. Você no talo do litoral, termina a queia dourado. Mano eu acabo contigo meu mano, agora eu falo por favor. Ele quer falar de praia, Jaya lá de Salvador. Eu tô... Yo, yo, nossa. Que foda. Yeah, yeah. Três, dois, um. Rima. Cê sentou pra arrancar grito, não tá pronto pra guerra. Então deita, que hoje você pá debaixo da terra. Ele é de Salvador, eu sou verdadeiro. Você quer ver mais praia do que no Rio de Janeiro. Rima de 3, 2, 1. Rima. Digo que eu sou de Salvador, vai tomar rasteira. Mostro pra você, isso é capoeira. Isso é Salvador, olha na moral. Só pra te lembrar, lembra a parada do morta. Que incrível hein mano, caralho. Yeah. Esse moleque é doido. Yeah. Yeah. Freestyle, 3, 2, 1. Rima. Eu não sei porque voltou da aposentadoria. Quem não ganha na rima, apela pra coreografia. Vai se fuder. Eu já tô cansado de bater em você. Coreografia esse mano é loque. Te mato agora que eu sou hip hop. Eu provo que ele tá de bop. Ai preto, ganhei no Tik Tok. 3, 2, 1. Sabe que eu não tenho dó. Ei, presta atenção que cê entrou no B.O. Você vai perder e vai ficar só. Aqui tem dois monstros do EF. O 90 e o Feijó. E tem três com o Dudu. Você não sabe contar, por isso que tomou no cu. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Mas aqui cê é freguês. Caí de você no passado. Agora é a vez de vocês. Tudo bem, nossa vez. Mas você não foi além e vai virar freguês. Ó que engraçado, eu matando esse arrombado. O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado. É que eu te achei cansado. Esse aqui é um fraco que só vive no passado. Caralho, minha rima não quer pop. Dois motos de São Paulo tão aqui. O Coel e o Bob. Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês. E o seu parceiro veio falando que é nossa vez. É a sua de perder e de ficar no desfalque. Cê trombou na final, um maloqueiro que nem o Klauck. 1, 2, 3. 1... Rima! Nem desfalque, mano. Eu vou te bater. Ahn! Tem uma coisa agora só pra te dizer. Ahn! Mano, agora mano. Elma Tuno Free, Benzema, Vini Jr. Rodrigo é Real Madrid. Tudo bem, cê manda mão. Cê pode ser Madrid, mas no Rap Truda, cê não é real. Ei, faz uma reza, só fala de passado, mas a última que ganhou foi com o César Foi com o César, mas você esqueceu que quando se juntamos a última vez vocês perdeu Não tá lembrado, se o Jaya não lembrou eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado A última vez a gente perdeu, eu te dei um pau no mar de monstro, cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro, uma no mar de monstro, outra no Rio de Janeiro Pode ser no mar de monstro, mas no mar você morreu, porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk, Jason não quis dar o leite, ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Sheik Não, 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 eu tô no bang, hoje eu vou fazer é um Sheik com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga com o Barcelona, tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona Ah, cê joga com o Barcelona, prece, se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você, Real Madrid aqui, Barcelona, vou te bater Vamos lá, vamos lá Votação, primeiro round da grande final, é com vocês, plateia Barulho pra Nel Cante Prado Barulho pra JP, Jair e Dudu Pela plateia, Nel Cante Prado, jurados em 3, 2, 1 Unânime, 1 a 0, Nel Cante Prado Recomecem, filho Segundo round Eu Nós que voltam Levanta a mão, na mão humildade, Batalha da Aldeia O bagulho é só o primeiro round, não acabou nada não, certo? O bagulho vai ter volta, levanta a mão aí em cima também, na mão humildade Certo, isso é um evento de rap, caralho, não é teatro não, levanta a mão nessa porra, tio E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Bora que bora, DJ do France Geral, de novo, dá uma humildade, dá uma humildade, porra Que isso? Que isso? Cadê a mão de geral? Cadê a mão de geral? Cadê a mão de geral? Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês, eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6, não importa mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer, mas se você quiser, eu te bato no slow Pera aí mano, pelo amor, porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu, é fim da bandida engraçado, logo a cópia do Salvador Você meu mano, eu faço improvisado, você tá sendo avisado Pode pôr meu mano, você vem slow, só com o Cante bate matando, eu tô mais acelerado Então para, você é o Messi, só que mano, eu sou mais verdadeiro Quero que se for do Messi, sou o melhor do mundo Cante truta, é lupa de pedreiro Cala tua boca meu mano, agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro? Put line na cara, receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Ele disse, minha punchline receba Só que mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil, o dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para mano, pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free, igual é no futsal, Falcão Não tem empresário otário, até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro, eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Pega, eu falei de X1 Mas se quiser, agora eu bato de novo pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio a gente vai atacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado, ele é a copia do Salvador Nós ganhamos o Aleste sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste com o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou Aleste sábado e agora me assiste Ganhando a segunda ou bem a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a luva de pedreiro Mas você não tem o trip de MC Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre que criticou o passado Para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Cê tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança na próxima Poesia Acústica O diário não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio Não tava ligando pro dono do abacaxi Vou fazer o som pro Jay Que ele é meu irmão Ah Essa é a saída É que o sonho dos caras É mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonou o Big e o Apollo Pra rimar com o Trap e tal Que cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap, de flow e de hype SP até o fim Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho, barulho Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixa aqui nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado de coração mesmo Pelo apoio, rapaziada Tamo junto É nóis Falou